Aqui, senhor, que carro está dirigindo? Aquele que está na vaga para deficientes. Contra o time da cidade. Sou uma pessoa sem consideração. Ei, sargento, foi o senhor quem colocou isso no meu vidro? Colei sim, seu pateta. É uma pequena lição de civilidade. O quê? É claro que vai dar um pouco de trabalho tirar. O mesmo trabalho que você teria dado a uma pessoa deficiente se ela precisasse estacionar aqui para se aliviar. Acabaram de dizer na TV que o maluco está vindo para cá. Ele está dirigindo um Volvo roubado. Um carro Volvo azul igual a esse. Muito bem, porra! Quietos! Tudo bem, calma, fique calmo. Calma, calma. Desista disso, rapaz. Me faça aquela cola. Você ainda tem uma chance de ser um bom escoteiro. Me faça aquela cola. No meu bolso. Muito bem. Põe as mãos para cima. Agora segura o volante. Você está louco! Eu disse, segure o volante. Muito bem, eu estou armado. Faça o que estou dizendo. Você vai pagar por isso, moço. Agora põe o cash aqui. Sabe que essa cola é para sempre. Isso! Eu não posso dirigir desse jeito. Escute agora, vá para o sul. E só pare lá no México. Eu estarei atrás o tempo todo. Não banque o engraçadinho ou eu acabo com você. Entendeu? Entendi. Não banque o engraçadinho ou você acaba comigo. Isso! Entendeu? Parece que o cara falhou. Talvez ele esteja pegando um equipamento especial. Saiam! 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 Saiam, Frank! O que é isso? Um desfile? Saiam da pista! Não estão vendo que estou com pressa? Eu vou te atropelar. Te peguei. Eu juro por Deus. Eu não sei como aconteceu. Isso é tudo um grande engano. Acredita em mim. Eu sinto muito, chavado. Sinto muito. Não esteja tão severo com você mesmo.